Tá triste? Tá triste? Fica triste! Não, tô triste não, pô. Agora, não vou mentir pro meu público, né? Eu tô com uma dor de dente absurda. Já marquei dentista, inclusive, ou pra amanhã eu ter. Vou ver se amanhã tem. Assim, eu preferia arrastar minha cara no chapisco agora do que tá sentindo essa dor que eu tô sentindo no meu dente, tá ligado? Mas, fora isso, tá tudo bem. De um tratamento que eu fiz no dente há mó tempão, vocês lembram? Que eu falei, ah, vou no dentista. Pô, que eu tô com um bagulho no dente, vou ter que fazer um bagulho? Aí eu fiz, só que eu não terminei. Porque tava doendo o meu dente, tá ligado? Aí o que que eu fiz? Eu fui no dentista, aí ele fez o bagulho e parou de doer. Aí parou de doer, por que que eu vou voltar, né? Não tem por que voltar, né? Parou de doer, aí fiquei em casa.